Alex Testoni, prefeito de Ouro Preto do Oeste, sofreu uma queda da cobertura do hospital municipal doutora Laura Maria Braga, enquanto realizava vistoria de revitalização da unidade hospitalar. O prefeito sofreu graves ferimentos. Bateu a cabeça sobre o piso, fraturou o rosto e machucou um olho. A altura que o prefeito caiu é de aproximadamente 4 metros. Apesar da gravidade, o estado de saúde do prefeito é considerado estável. Alex Testoni foi socorrido ao hospital São Lucas em Ouro Preto. O prefeito deverá passar por cirurgias. O prefeito teve seu quadro estabilizado na própria unidade hospitalar e, posteriormente, foi conduzido até esta unidade para a realização de novos exames de imagem. As tomografias evidenciaram fraturas na face, na cintura pélvica, do ramo isquio público e do acetábulo e fraturas do rádio distal e da mão esquerda. O prefeito está estável no momento. Não foi necessária nenhuma cirurgia de urgência, porém, permanecerá em observação da equipe clínica, ortopédica e da neurocirurgia e, no decorrer desta semana, será programado o tratamento cirúrgico para as fraturas do punho, da mão e da face. E, no decorrer desta semana, será programado o tratamento cirúrgico para as fraturas do punho, da mão e da mão esquerda.